Então, nós estamos no nosso décimo fórum de discussões para a assistência à saúde da mulher em seus ciclos de vida, com enfoque nas últimas temáticas em ginecologia. Então, nós temos aí no nosso décimo encontro. Então, gostaria de agradecer a oportunidade desse matriciamento com vocês, dessa troca de experiência na rede, junto à Secretaria de Estado de Saúde. A Marisa Ferreira, meus parabéns atrasados. Mas a Marisa, Suzete e Alves, sempre um grande prazer trabalhar com vocês, poder ter a oportunidade de nós estarmos juntas. E a todas as meninas que atuam na área técnica da saúde da mulher. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma temática superimportante, que é a saúde mental no climatério. A saúde, o climatério, ele se estende, lembrando aí, eu não trouxe uma apresentação, então eu vou falar até a Raquel entrar, se não, eu vou pegar um artigo científico... Ela já entrou, Suzete? Não? Tá. Caso isso não ocorra, eu vou pegar um artigo que nós publicamos nesse ano, que chama-se A Síndrome do Ninho Vazio e a Síndrome do Ninho Cheio, Então, que é um aspecto muito importante. Mas, deixa eu ver se eu tenho aqui, mas só para começar, o climatério, ele é um período de vida da mulher que se estende dos 40 aos 65 anos de idade, tem um grande marco na vida da mulher, que é a menopausa, né? E nós já conversamos a respeito do climatério, nós sabemos que existem mudanças, não só do aspecto biofísico, fisiológico, né? Existe uma importância, mudança fisiológica na mulher, que é a redução progressiva dessa reserva ovariana que nós temos, Então, obviamente, essa mulher, ela reduz progressivamente, eu já estava começando aqui, Raquel, para você introduzir a temática. Obrigada. Eu vou só receber os meus slides. Acredito que sim, acredito que sim. Então, aí eu vou te apresentar, então, aqui formalmente. Então, acho que podemos recomeçar, né, meninas? Que eu ia falar do climatério, mas só para finalizar, né? Então, nós temos essa importância da temática, né, no climatério, uma vez que nós não temos somente aspectos biofísicos que interferem em nível de sistema nervoso central, como o impacto da redução progressiva do estrogênio, né? Assim como também as mulheres trazem essas demandas para as unidades básicas de saúde, para os ambulatórios de especialidade, elas trazem esses sintomas, e nós temos que lembrar que na mulher brasileira, o segundo e terceiro a depender, obviamente, de uma série de questões, mas o segundo e terceiro sintomas mais frequentes está as alterações de humor. Então, as alterações de humor, elas são extremamente frequentes, tanto na transição para a menopausa, né, que é aquele, que é aí aquela fase ainda reprodutiva do climatério, né, que são as duas fases da vida da mulher, que é a transição para a menopausa, como também na pós-menopausa. Então, gente, é uma temática muito importante e que eu tenho o prazer de trazer a doutora Raquel M. Strauss-Takarashi, se eu não falei correto, me desculpe, ela é médica clínica geral e psiquiatra pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica assistente do pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela me foi indicada pelo professor Hermano Tavares e nós vamos, então, estar aqui com a doutora Raquel. Doutora Raquel, obrigada por aceitar o nosso convite. Na verdade, eu também sou convidada aqui da casa, as nossas coordenadoras da área técnica da saúde da mulher, da Secretaria de Estado de São Paulo, a Marisa Ferreira Lima e a Suzete Alves, que estão aqui conosco. Então, eu também já estou apresentando a vocês e todas as articuladoras de saúde da mulher do governo do Estado de São Paulo e também colaboradoras da área técnica da saúde da mulher. Acho que a Marisa pode apresentar o pessoal. Obrigada, Raquel. Só para complementar, nós aqui no Estado de São Paulo a gente tem um programa, um projeto intitulado Articuladoras da Saúde da Mulher. Cada DRS possui uma articuladora, e essa articuladora é que faz todo o apoio técnico para os territórios. A gente hoje, aqui está com a presença da Fátima, da DRS de Bauru, Janaína, da DRS de Ribeirão Preto, a Elaine, que é da DRS de Piracicaba, Eliane Olivetti, que é da DRS de Presidente Prudente, e acho que só as meninas que vieram hoje. Além delas, a gente tem aqui na Secretaria da Saúde eu, a Marisa, a Suzete e a Edna. Então, passo aí a palavra para a doutora Isabel, só quero agradecer aí a doutora Raquel pela disponibilidade de estar aí nos apoiando, e doutora Isabel, a senhora faz parte da equipe, pode parar, viu? Totalmente apoio geral e restrito, né, a todas as nossas questões relativas à mulher aqui na Secretaria. Obrigada. É a nossa consultora técnica oficial, tá bom? Obrigada, Marisa, obrigada. Só passo a palavra aí para a doutora Isabel. Raquel. Para a condução. Eu não recebi, tá, a tua apresentação. Eu acho melhor mandar para mim, eu vou mandar aqui no chat de novo, e para a Suzete. Suzete, vamos pôr no chat o e-mail, aí quem receber primeiro já aposta, porque nós temos já meia hora quase de encontro, Raquel, e eu especificamente, de novo, Marisa, eu tenho aquela aula em seguida, então eu vou ter que sair 3h05, 3h10, vou ter que sair do encontro. Então eu coloquei o meu e-mail aí no chat. E eu coloquei o nosso também. E coloquei isso, e o nosso? Saúde da Mulher, tudo junto. Arroba saúde.sp.gov.br Pessoal, Suzete e Marisa, estão perguntando se vai haver lista de presença. Boa tarde a todos que estão chegando. Já vamos inserir o link, sim, tá bom? Probleminha técnico, só um momento, por gentileza. Já vamos começar. E só participar, doutora Raquel, que o nosso evento é transmitido para o Estado de São Paulo e para o Brasil também, que a gente convida várias outras coordenadorias do Brasil para estar participando junto conosco. E qualquer coisa também, Raquel, eu acho que, se você está com esse problema de conexão, eu estava pensando aqui agora, eu acho que eu posso colocar aqueles slides e, de repente, o artigo e a gente pode fazer um debate também. Mas você já, você consegue me mandar por WhatsApp, talvez, a aula, porque daí também fica fácil de eu estar postando. Eu estou achando estranho, deixa eu mandar por WhatsApp para você, então. Mulher, eu já vou mandar? Eu estou achando estranho? Eu acho que o meu desktop está... caiu a internet do desktop. Então, deixa eu mandar por WhatsApp aqui. Mas eu posso ir apresentando sem os slides também, viu? Então, talvez você já fica mais... O que você acha, Marisa? Eu acho que dá para ser, né? Ela vai falando e a gente vai... Eu acho ótimo, né? Pelo nosso tempo, que já está decorrido, Raquel. E aí, claro, claro. Porque eu estou... eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o meu computador, está tudo no computador. Eu acho que ele não está enviando e-mail. Eu acho que é isso. E aí, conforme for alguma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu mostro aqui no meu... com a minha câmera, tá? Mas eu vou apresentando já, tá bom? Claro. Então, muito obrigada, viu? Isabel, Marisa, Suzete, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e poder compartilhar e aprender um pouco com vocês também, tá bom? O tema que eu vou falar de saúde mental, né? Da mulher no climatério. Acho que a gente está... Cada vez está tendo essa mudança aí, transição demográfica. Então, está tendo cada vez mais mulheres nessa segunda parte da vida, então, que passam por esse período do climatério. Então, falar da saúde mental nessa fase de transição da vida é muito importante, porque cada vez... A gente está vendo a nossa pirâmide demográfica ficar cada vez mais com mulheres dessa fase. Então, só para lembrar do que eu... Assim, como que vai ser a apresentação? Primeiro, eu vou lembrar o que é o climatério, o que é menopausa, rapidamente. Acho que a Isabel já falou. Depois, eu vou falar um pouco dos sintomas, dos aspectos psicossociais dessa época, dessa transição, né? E, por último, a gente vai falar da relação entre climatério e depressão, tá bom? Então, só para relembrar, assim, a menopausa... Eu acho que a Isabel falou isso quando eu estava fora, né? Mas é um diagnóstico pontual, né? Que a gente faz retrospectivo do um ano depois da última menstruação da mulher. Então, é uma coisa mais pontual, é um evento. Já o climatério, ele é essa transição, essa fase de transição da fase reprodutiva, da mulher para a fase não reprodutiva, né? Então, essa fase de transição. Dentro dessa fase de transição, a gente tem esse período de perimenopausa, que é o que a gente chama, né, na linguagem comum de menopausa, os sintomas da menopausa. Esse período de perimenopausa. Mas o climatério, ele envolve muito mais só do que esse período curto de sintomas mais agudos que a gente vê, tá? Da parte biológica, a gente explica muito dos sintomas do climatério com a redução gradual do estrógeno no corpo da mulher. Lembrar que, além dos receptores de estrógeno que tem em vários órgãos, o corpo, nos ossos, na mama, também tem receptor no cérebro, né? Então, existe uma característica biológica mesmo de mudanças, de algumas mudanças neuropsiquiátricas na mulher nessa fase de transição, nessa fase de redução de hormônios, tá bom? Os principais, né, sintomas desse período de climatério, a gente vai ter os sintomas vasomotores, que é o que é mais conhecido por todo mundo, aquela coisa do fogacho, daquele calor que sobe, aquela sudorese excessiva à noite. A gente vai ter sintomas de atrofia, né, da região secura vaginal, diminuição da libido, atrofia da pele, né, vaginal da mulher, que é uma coisa que vai levar a alguns, algumas queixas que elas podem trazer pra nós. Deixa eu colocar aqui assim. Alguns sintomas físicos e o que é o foco de hoje são os sintomas neuropsiquiátricos dessa fase. Então, dos sintomas neuropsiquiátricos, eu queria dar atenção pra quatro. Primeiro, os distúrbios do sono e a insônia. Então, quando a gente for conversar com as mulheres que estão nessa transição, elas podem trazer essa queixa de ah, doutora, ah, não tô conseguindo dormir, tá muito ruim, tô ficando muito cansada, ou você vai receber ela no posto e vai ver que a mulher tá com aquela cara de nossa, não dormi essa noite, foi péssimo. Uma coisa importante da gente conversar com a mulher é tentar entender um pouquinho mais o que que tá acontecendo, né? Então, é pegar um pouquinho da abordagem que a gente usa na psiquiatria e trazer pra vocês como investigar isso dessa insônia. Então, como que a gente faz isso, geralmente, no outro contexto, né, no consultório da psiquiatria? A gente sempre pergunta, hum, tá, né, eu não consigo dormir, isso é uma coisa muito vaga. Pergunta, mas o que que é que acontece? Você tá acordando muito no meio da noite, senhora? Então, você tá tendo muitos despertares noturnos? Isso pode ser por conta dos fogajos, por exemplo. Então, a gente vai conseguir linkar que isso pode ser por conta da entrada nesse climatério. Ou, o seu marido tá falando que você tá roncando muito e você não tá percebendo, mas se acorda cansada, pode ser a apneia, né? A mulher pode ter tido um ganho de peso e pode estar com a apneia do sono. Ou, ah, não, doutora, o que tá acontecendo é que eu tô acordando todo dia, das cinco horas eu levanto, o despertador nem tocou e eu já acordei. Isso cheira mais, esse tipo de insônia, que é mais do final, há mais um sintoma depressivo. Ou, não, doutora, eu vou pra cama, mas eu fico matutando o que eu preciso fazer amanhã, o que que eu vou, que eu tenho que pagar tal conta, tal aquilo. Essa dificuldade pra pegar no sono é mais um sintoma ansioso. Então, esse sintoma da insônia que as mulheres podem trazer nessa fase da vida pode estar relacionado a N coisas. E aí, vale a pena a gente destrinchar um pouquinho quando ela se queixar disso com a gente, pra poder direcionar ela pro melhor caminho de tratamento e as melhores orientações, né? Uma coisa importante também, né, quando a gente fala do sono nas mulheres, é verificar sempre a gravidade. Então, a gente vai ver, você tá ficando muito fadigada no dia seguinte, né? Tá tendo muito cansaço? Pode ser secundário essa dificuldade de sono que elas podem apresentar essa piora nesse período. Então, um dos sintomas neuropsiquiátricos que eu queria levantar é a insônia, transtorno do sono. O próximo, a fadiga. Então, pode ser por uma questão mesmo da baixa de estrógeno, mas também pode ser por conta do transtorno do sono. Então, uma coisa importante. A instabilidade do humor, que aí entra até numa questão daquela imagem preconceituosa, né, que a gente tem da mulher entrando no climatério, né, tá instável. Não são todas as mulheres que vão ter uma instabilidade afetiva durante o climatério. E o que que é essa instabilidade afetiva, né? É uma flutuação do humor. Então, ora a mulher tá um pouco mais irritada, depois, no mesmo dia, ela fica bem, calma, ora ela pode ficar um pouco mais deprimida, melancólica, mas isso, pra não ser patológico, pra gente não encaixar depois lá na parte de depressão, tem que ser uma coisa que flutua durante o dia. Então, não é que a mulher vai ficar irritada por três semanas, né, três semanas muito irritada. Isso não é um sintoma neuropsiquiátrico esperado no climatério. O esperado são essas oscilações mais breves, tá? Mas, o que eu disse, não são todas as mulheres que têm isso, né, isso é um, tem um, rola todo um estigma que a mulher na menopausa fica instável, mas não são todas. E essa instabilidade quando aparece, ela oscila bastante, né, que a mulher tá sempre irritada, né, e por último, o último sintoma que eu queria falar da parte neuropsiquiátrica são sintomas cognitivos, né, as mulheres podem se queixar também de como se tivesse um nevoeiro mental, né, então, às vezes, quando a gente vai fazer um teste mais apurado neuropsicológico, aparece que, às vezes, tem esquecimento de algumas palavras. não é nada, assim, muito chamativo, mas pode acontecer de ficar com dificuldade por um período de, ai, como que fala, qual que era o mesmo nome da, 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 e aí não lembra, né, o nome da professora, e aí demora pra lembrar professora Isabel. Então, isso pode acontecer também, tá, esses sintomas cognitivos. Tudo isso tá dentro do que é esperado em alterações leves, né, também não é pra ter uma alteração muito grande no cognitivo, mas leves dentro do, dessa parte do climatério, tá bom? Agora, essa parte que eu falei dos sintomas neuropsiquiátricos é uma parte mais biológica, né, e, é, isso que eu falei é mais explicado pela baixa de estrógeno, mas, bem na hora que eu entrei, eu vi a Isabel, a professora Isabel falando que, além disso, tem uma outra coisa que é muito mais relevante que é a parte psicossocial, tá, então, que nem tudo se resume a essa baixa de estrógeno, essa parte biológica. A parte psicossocial, a gente vai ver, tem alguns estudos de diversos lugares do mundo, que até mostra que, em diferentes populações, como a mulher e a população, a cultura encara o climatério, a menopausa, a segunda parte da vida, de acordo com essas diferenças, quem tem uma, encara isso de uma forma mais positiva, as mulheres dessa região vão sentir menos sintomas, vão se queixar menos de sintomas, vão sentir menos, olha que interessante, então, se a gente ver que não é tudo biológico, tem essa parte cultural e psicossocial, né, eu queria levantar algumas coisas que são importantes a gente ter na mente para quando a gente encontrar alguém que traz uma queixa dessas para a gente, né, então, eu vou, eu vou mudar, o Isabel até pensa em mostrar, mas acho que eu vou, não vou mostrar, eu vou falando com vocês, depois eu passo para vocês os slides, então, lembrar que a mulher agora, ela está chegando, né, no fim da vida reprodutiva, isso por si só, em alguns países, o Brasil, eu acredito que a nossa cultura, ela ainda, nossa cultura dá muito valor, a idade reprodutiva, a mulher ter filhos, então, tem muita parte do valor nesse campo, e aí, quando chega o fim da idade reprodutiva, muitas mulheres, elas sentem como se fosse uma desvalorização, e agora, né, fica como se fosse um, 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 um vampiro devorador, por essa parte, sabe, então, chegou nessa parte, agora vou ser devorada por um, né, por essa, esse vampiro, porque não tenho mais vida, né, e a gente vai ver que em outros países, que, por exemplo, no Japão, né, que tem uma valorização pós essa, essa parte reprodutiva, as mulheres vão sentir menos esses sintomas de menos-valia, né, então, é importante a gente trabalhar muito com a mulher, quando ela trouxe alguma coisa nesse sentido, de, ai, mas agora eu não vou mais ovular, né, que estranho, assim, não, né, trazer uma outra perspectiva pra ela, é uma outra fase da vida que tá iniciando, né, trazer a perspectiva de uma, de uma mudança de vista, uma, uma outra visão dessa segunda fase da vida. É importante também a gente ficar atento quando a mulher fala da, da menopausa, a associação com que, ai, mas a minha vida vai ficar vazia porque agora meus filhos estão na fase adulta, isso, às vezes, é um preconceito nosso, eu não, 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 não cheguei na menopausa, eu fico achando, ai, minha mãe deve ter sofrido, viu, né, quando eu sair de casa, mas até porque tem muito, muito profissional que ainda não chegou na menopausa, muito profissional mulher, né, e eu fico, eu fiquei pensando, aí eu fui ler, até fui falar com a minha mãe, ou não, não, tem, tem, tem colegas, ela falou, tem amigas que até sentiram isso, mas muitas mulheres têm uma sensação de liberdade, então a gente, às vezes, até vai com esse preconceito que tem um ninho vazio, mas existe essa sensação de liberdade também, vale a pena a gente pontuar isso para essas mulheres quando elas ficarem nessa, 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 nessa parte mais do ninho vazio, então o que tem essa questão de liberdade, os filhos, né, vão sair de casa, estão adultos, agora é a hora de se dedicar a você, né, então agora você vai poder se dedicar à sua autoestima, poder fazer exercício, fazer um curso, então tem essa outra, ter essa outra perspectiva é importante, tá, e às vezes é uma parte muito preconceito mesmo, bem enraizado na gente, né, outra coisa que, né, aspecto psicossocial dessa parte autocobrança no trabalho, a da mulher mesmo, né, agora já estou aqui na, na meia-idade, eu preciso ser uma mulher bem-sucedida, ou eu preciso poder me aposentar já, como assim eu não cumpri ainda os anos de aposentadoria, essa autocobrança, que, assim, né, não, você não tem que cobrar de você essas coisas, você vai no seu ritmo, né, não é obrigatório você aposentar, se você não quer aposentar, ou ainda precisa cumprir mais um tempo, vai no seu ritmo, sem essa autocobrança tão grande, né, conflitos com parceiro, então, se a mulher está casada, ou está num relacionamento longo, já foram anos, né, então, é um momento que pode ter um pouco de conflitos, filho saindo de casa, muda um pouco a dinâmica, a questão sexual, né, que a mulher pode realmente ter aquilo que a gente falou, a diminuição da libido, então, é saber abordar isso e deixar a mulher falar sobre isso, para a gente poder orientar, né, então, orientar que, putz, agora talvez tenha que mudar um pouco o tipo de estímulo, né, para ter a lubrificação, vai ser diferente, então, tudo isso são coisas que a gente tem que tirar um pouco do tabu e deixar a mulher falar e também, com o nosso conhecimento, apontar uma coisa ou outra que dá para ela fazer para ajudar, né, uma outra, um outro fator, né, psicossocial que influi na saúde mental, os pais dessa mulher, então, a mulher na meia-idade, agora, os pais, já estão ficando idosos, então, vai ter toda essa carga de ver os seus pais envelhecerem, né, você vai estar se deparando com o seu próprio envelhecimento e vai ver os seus pais envelhecerem, então, olha quanta coisa envolvida, né, nessa transição, e as doenças clínicas também, né, que a mulher vai ter que começar a fazer o rastreio, acompanhar a osteoporose para ver se não desenvolve, tomar vitamina, toda essa parte pode começar a ter diabetes, tudo isso, mas acho que a principal mensagem dessa parte dos fatores psicossociais é a gente lembrar de tudo daquela mulher como uma pessoa e que tudo aquilo está influenciando na saúde mental dela e da importância da gente deixar essa abertura para ela conversar sobre isso, para ela poder expressar isso, né, e expressando isso ela vai conseguir organizar e às vezes uma coisinha que a gente fala por menor que seja do tipo, nossa, mas agora você vai ter tempo livre para você, isso já pode ser um estímulo para o autocuidado dela, uma mudança de perspectiva, ela já pode ver, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né, não é só o que eu estou pensando, então, isso é muito importante a gente estar aberto, escutar e pontuar esses outros, o outro lado quando a mulher fica muito presa no aspecto negativo. deixa eu mudar aqui o slide para eu saber para onde eu ia agora. Então, tá certo, da parte agora do transtorno de humor no climatério, eu queria falar principalmente da depressão, então, antes, eu quero só relembrar aqui, depressão não é igual à tristeza, né, tristeza é uma coisa que a gente sente frequente, né, só que a depressão é uma tristeza mais intensa, duradoura, então, não é aquela oscilação, né, da mulher que fica mais irritada e triste por alguns períodos do dia, intensa, duradoura e numa, é, numa, acompanhada de outros sintomas também. Então, a depressão é uma síndrome de vários sintomas, não é só tristeza, tá, a tristeza pode estar como um, um, um sintoma do climatério, mas não necessariamente a mulher está deprimida, né, a gente vai ver que, antes disso, eu queria só relembrar com vocês o que que é depressão e os sintomas, os critérios, tá, porque às vezes pode confundir muito. Então, na, na psiquiatria, a gente usa muito o DSM-5, que é um manual diagnóstico que, que auxilia a gente a, a ver quais são os sintomas e facilita no, no nosso, na nossa clínica. eu queria mostrar aqui, deixa eu fazer, isso, o DSM-5, deixa eu ver, mas acho que eu não vou mostrar porque eu não consigo virar a câmera. Então, o DSM-5, ele vai falar que a depressão, ela é um humor deprimido, então, uma tristeza, uma melancolia intensa, né, a mulher vai estar se queixando disso, que vai se manter por duas semanas ou mais, ou uma falta de prazer nas coisas. Então, eu tinha prazer em ficar com minha filha, tomar, sair na praça, tomar um lanche com a vizinha, eu não tenho mais vontade de nada. Então, é ou uma tristeza intensa ou uma falta de prazer na vida, a vida fica tudo meio, foi, meio cinza, né, por duas semanas ou mais, então, que é diferente daquela flutuação e acompanhado de outros sintomas, tá? O que são esses outros sintomas, que são uns, que a gente pode chamar de uns, uns sinais, só pra, se a gente escutar a mulher falando desses outros sintomas, a gente ligar essa chavinha, que na verdade aquilo pode ser uma depressão, né, os outros sintomas são ou perder muito peso ou ganhar muito peso, então, essa mudança do peso por mudança de apetite, na maioria das depressões, nas mais clássicas, tem uma perda de apetite, uma perda de peso, mas, muitas vezes, pode ir pro outro lado. o sono, então, ou uma insônia, principalmente aquela lá que eu falei que a pessoa acorda muito cedo de manhã e acorda às cinco da manhã e não consegue voltar a dormir, ou dormir muito, então, mudança no padrão de sono também é um sintoma que tem que chamar um pouco a atenção. a mulher pode ficar um pouquinho mais lentificada na hora de falar ou um pouco mais agitada que parece mais ansiosa mesmo, fadiga, perda de energia, a pessoa vai achar que ela não vale tanto, tem muita culpa, ah, mas aquilo deu errado, a culpa é minha, não vai conseguir se concentrar tanto, fica muito mais difícil tomar uma decisão e o mais grave é o pensamento de morte e a ideação suicida. Mas eu quero que vocês vejam como é difícil fazer esse diagnóstico no climatério, né, porque tem muitos sintomas que fica, tem essa interseção das duas síndromes, às vezes, mas na depressão a gente vai ver que dura mais tempo contínuo, tá? Quando a gente, eu falei desses, dos sintomas da depressão, o último que eu falei dos sintomas de ideação suicida, isso é uma coisa que sempre que dá é bom tirar um pouquinho daquele mito de que se você perguntar sobre isso, você vai estar dando uma ideia para a pessoa e isso pode ser ruim, não, muito pelo contrário, né, acho que é uma coisa que a gente, às vezes, fica um pouquinho assim receoso no começo quando a gente não tem, não conversa muito sobre isso com pacientes, mas, para o profissional de saúde, ele fazer esse rastreio, perceber e perguntar ativamente para o paciente, ah, mas você está pensando em se matar, você tem um planejamento, isso, primeiro que é um rastreio importante para avisar o resto da equipe e segundo que o paciente se sente ouvido e não, ele não se sente incentivado, tá? Então, é uma coisa que não é uma, ah, eu vou estar fazendo uma hiatrogenia se eu perguntar isso, não, é uma coisa importante para ser perguntada quando você vê alguma pista e aí tem que avisar, né, avisa a equipe e o paciente vai, já vai sentir que ele está sendo visto, né, é uma coisa importante que sempre vale a pena a gente falar quando a gente fala de depressão. Então, a gente viu como é a síndrome, né, depressiva maior. agora, realmente, é muito difícil fazer essa caracterização dentro do climatério, assim, tem muita controvérsia se, ah, o climatério aumenta a chance da mulher deprimir ou não, assim, nenhum estudo cravou que aumenta a chance. O que a gente sabe é que mulheres têm duas mais vezes chance de ter um transtorno depressivo do que o homem, então, nas mulheres a incidência da depressão é maior, então, já contam uma mais para essa mulher e, além disso, períodos de oscilação de hormônio são períodos de maior vulnerabilidade. Se a gente vai lembrar tanto no pós-parto, por exemplo, quando a mulher está durante a gestação, os períodos de variação de hormônio são períodos de mais vulnerabilidade. Então, no climatério, como tem aquele período que realmente tem uma variação de hormônio é um período de mais vulnerabilidade. Além disso, estressores psicossociais também aumentam o risco e, nesse momento, se a mulher não tem todo esse acolhimento, pode ser muita, essas mudanças podem ser bem estressantes. Então, isso pode aumentar o risco. Mas, para ficar mais atento nessa, mais atento não, mas um marcador é, a mulher já teve, tem história de depressão? Então, é uma paciente que está acompanhando lá no posto e já teve dois episódios depressivos, agora não está tomando antidepressivo, isso, depressão prévia, depressão pós-parto, isso. Então, já teve episódio depressivo e agora, então, no climatério, mas a equipe está percebendo que ela está ficando um pouco mais triste, não sabe se é sintoma do climatério ou não. Essa paciente que já tem histórico de depressão tem que ter uma avaliação mais cuidadosa porque ela, essa sim, tem mais risco. O tratamento, né, para a depressão leve, psicoterapia, mudança de estilo de vida, moderada grave, já entra o tratamento medicamentoso, principalmente o antidepressivo, primeira linha é a sertralina e a fluxetina, que é o que a gente também vai usar nas mulheres na fase do climatério, né, não é uma depressão específica do climatério, é uma depressão maior e o tratamento vai ser como das outras depressões maiores. Tem aquela, também um outro ponto de pergunta que é, ah, mas e a terapia de reposição hormonal, né, ajuda? Pode ser um tratamento para depressão? Ela pode aliviar alguns sintomas, mas não é um tratamento para uma depressão maior mesmo, opa, peraí, deixa eu ver, estou aqui, ela não é um tratamento para depressão maior em si, é o antidepressivo. O que a gente vê é, a mulher, quando começa a tomar a terapia de reposição, pode diminuir os fogachos, então, ela pode diminuir aquela sudorese, então, ela vai começar a dormir melhor, isso vai melhorar a qualidade de vida dela, então, tudo isso vai influenciar na saúde mental da mulher, tá? mas é importante saber que não tem essa coisa assim, ah, mulher na menopausa para tratar depressão é terapia de reposição hormonal? Não, né, ela não está tratando a depressão em si dessa forma, tá bom? Acho que, basicamente, é isso, de mensagem, assim, final, queria deixar, deixa eu, deixa eu, pronto, é que acho que o mais importante para a população, para a maioria, né, para a população geral da UBS, é o que a gente chama de psicoeducação na psiquiatria, que é explicar para o paciente, estar aberto, escutar o que ele tem para falar e contar um pouco do nosso conhecimento sobre essa fase do climatério, então, escutar a mulher falar do fogacho e reassegurar para ela que isso é um sintoma do climatério, ver o que isso está impactando na vida dela para ver, né, o tratamento que ela pode seguir, então, essa parte do que a gente chama de psicoeducação, que, na verdade, é uma educação ao paciente, é muito importante, e aí, quando a gente faz isso, a gente vai conseguir escutar o paciente, ver o que que está impactando individualmente nele, para conseguir, com ele, fazer um tratamento mais, mais, individualizado, né? Bom, da apresentação é isso, eu queria agora escutar um pouco de vocês aí, ou casos, ou dúvidas, vocês queiram compartilhar. Excelente. Raquel, Marisa, você quer falar que você já levantou a mãozinha, Mar? Pode falar, por favor. Sempre em causa própria, né? Estou brincando. então, eu, obrigado, Raquel, achei, sim, super legal a forma que você coloca para nós, né, profissionais de ponta, né? Sempre é uma incógnita as questões de saúde mental, até porque são questões específicas. Gostei muito da questão da psicoeducação, e acho que isto é uma coisa que pode ser ampliada, a gente tem que fazer isso na atenção básica, sim, ter esse olhar, né? Dado que tanto a depressão como o clima atério e menopausa são são fases, né, da vida das pessoas, e no caso da vida da mulher, que traz muito julgamento, até do próprio profissional da saúde, né? Ai, mimimi, ah, ah, mas ela é muito chata, né? Por quê? Porque na realidade são pessoas, a gente entende, quando a gente atende, são pessoas que querem falar, né? Que querem ser ouvidas, né? E muitas vezes a gente toma esse paciente como aquele, ah, ela é o gorreco, ela fala demais, é, e na realidade a gente não percebe o quanto ela está pedindo socorro nesse momento de que alguém a escute. E a pergunta é assim, o acesso, né, à psiquiatria é muito difícil, né? A gente sabe que você, às vezes, até encaminhar um paciente para o CAPS tem as suas dificuldades, né? Então, eu queria, e é uma responsabilidade muito grande, às vezes, você ficar segurando esse paciente na atenção básica, porque você acha, né, ah, não, vai passar, vai melhorar, e, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer nesse período em que a gente espera essa consulta no CAPS ou essa consulta no psiquiatra, no caso aqui do município de São Paulo, o que que, é, a gente pode fazer, porque é uma paciente que pode ficar sem comer, é, ela vai ter todas essas questões, é uma paciente que vai estar em sofrimento, né? Então, o que a gente pode fazer? Qual é, seria a dica aí ou a orientação que você poderia nos dar? Então, Marisa, é, primeiro, né, a depressão, muitas vezes, o próprio médico da família, o clínico, a gineco, vai conseguir fazer o tratamento medicamentoso, né, quando é uma depressão que exige só um antidepressivo, é, moderada, então, consegue fazer o tratamento no posto, mas, realmente, muitas vezes, a gente acaba, tem que encaminhar e demora. Nesse tempo, o mais importante, assim, é mostrar suporte para o paciente, então, enquanto está esperando a consulta lá, está aberto para escutar o paciente, dar as orientações, realmente, né, isso que você está tendo provavelmente numa depressão, às vezes ele já vai ter até o diagnóstico, né, que isso reassegura para o paciente que não é que ele está ficando louco e que não vai ter melhora. Não, isso é uma coisa limitada, é uma depressão, você vai buscar o tratamento, enquanto você espera, nós estamos aqui para te dar esse suporte, incentivar o autocuidado, então, é importante que, nesse período que você está esperando, você faça a alimentação direitinho, sempre reforçar esse autocuidado do paciente com ele mesmo, né, e o que dá para fazer até esperar essa consulta é mostrar esse suporte, isso já alivia muitos sintomas, porque ele já vai sentir acolhido e já vai começar a ter o autocuidado que ele precisa ter, né, já vai ter como se fosse uma pessoa ajudando ele mesmo, como se fosse uma, vou falar que você, mas você vai estar ajudando a direcionar algumas coisas que nesse momento é tão difícil do paciente tomar qualquer decisão, é tão difícil dele saber, às vezes, o que faz, o que não faz, ficar tão bagunçada a cabeça, que uma pessoa relembrando, olha, a gente está aqui com você, assim que sair a vaga a gente vai te avisar, mas nesse meio tempo, coma, faça as três refeições no dia, você reforçar essas coisas já vai ajudar o paciente a ele se organizar um pouco mais até esperar a consulta, né, é claro, o paciente falou que tem um paciente que está com uma ideação suicida grave, pensamento, um planejamento já, aí você vai falar, não, mas a gente está aqui, a gente já chamou, já chamou, já fez o encaminhamento, mas agora você vai para o pronto-socorro, né, mas o negócio é falar, você tem uma depressão, isso é uma doença, a gente está buscando tratamento para isso, e enquanto a gente não consegue esse, a consulta, nós estamos aqui para te ajudar nessa, pode falar que é uma doença mesmo, porque senão, às vezes fica muito isso que é o mimimi, mas falar que é uma doença, que não é uma coisa que é culpa dela, né, então, tem um tratamento isso, é uma fase, tem um tratamento, enquanto a gente espera esse tratamento, estamos aqui, estamos aqui, somos esse porto aqui para você, né, excelente, obrigada, Raquel, a Janaína Tintoro, da DRS 13, lá de Ribeirão, né, Jana, não é isso? Não é isso, então, mandou, tema super importante, considerando esse mês de setembro, que é o mês amarelo, né, a importância de avaliarmos aí, né, a saúde ambiental nas mulheres, então ela coloca que a saúde mental ela é desvalida, falta escuta qualificada, tanto no sentido de ouvir, como de avaliar sintomas, para acompanhar e tratar adequadamente, rotula-se as mulheres com queixa de depressão, tivemos dois óbitos maternos que tinham relatado que elas eram ansiosas, eram depressivas, e ninguém tentou ninguém atentou para o quadro grave que elas traziam. Então, é nos dois sentidos, desvalorização de depressão. Você quer comentar, Raquel? Sim, Janaína, essa desvalorização da equipe é um preconceito mesmo, né, de que não é uma doença, de que isso é, ou é coisa de fraco, né, mas que a gente sabe que muito pelo contrário, né, assim, a gente vê o sofrimento do paciente, você vê que é uma coisa muito intensa, e além disso, a gente tem um monte de estudo mostrando que é uma doença e tem um tratamento que melhora se a gente trata, né, então, que a gente, às vezes, o profissional de saúde joga um pouco que é um mimimi, porque também se sente muito incapaz, né, então é bom, é importante a gente saber, tem um tratamento melhor, a maioria vai remitir rápido, então, tem um tratamento, o paciente vai ficar melhor, é que às vezes a gente vê e fala assim, nossa, né, vai ser muito difícil ajudar essa mulher, não, tem um tratamento, vale a pena a gente correr atrás disso, né, vai melhorar muito a qualidade de vida daquela mulher, e o que você falou, os dois casos que você trouxe, né, Genaína, que é essa janela de mais vulnerabilidade no pós-parto, né, acho que foi o óbito, eu não sei se foi do feto, agora não tô lembrando que eu li, ou da mãe, mas é num período pós-parto, né, então esses períodos de mudança hormonal são períodos de maior vulnerabilidade, a gente tem que estar muito mais atento, porque os quadros podem ser mais graves nesse período, né, então esse período de mais vulnerabilidade mesmo, que eu queria trazer, e ela tinha um histórico já de toda a cidade prévia, essas duas pacientes, né, então você vê que tinha já dois marcadores que tem que chamar atenção, já tem um histórico anterior e esse período de vulnerabilidade. A Fátima tá com a mãozinha, deixa eu só abrir meu microfone aqui, meu avião, como dizem as meninas, não, é só pra exemplificar, é porque ali no texto não ficou muito evidente, mas o que eu quis dizer é que nós tivemos dois casos, um era uma gestante, por exemplo, que ela até fez o suicídio dentro do ambiente hospitalar, tá, tem investigação, e grávida. E a outra paciente foi o contrário, a equipe diagnosticou como ansiedade e depressão, só que ela trazia sintomas que eram AVC, então assim, ela buscou o serviço várias vezes com pressão alta, taquicardia, sudorese, pressão no peito, então ela fazia todos esses relatos e a equipe, como que eu posso dizer, minimizou todos esses sintomas que eram graves, né, e falou assim, ah, ela é depressiva, é ansiosa, isso está relatado em prontuário quando a gente investigou no comitê, então eu estou querendo dizer nesses dois sentidos, falta escuta qualificada, avaliar sintomas e manejar adequadamente, seja num quadro depressivo, seja num sintoma que não está relacionado, então o que que é isso, né, então a gente pecou duas vezes, infelizmente. Fátima, você está com a mãozinha que você quer falar, Fátima? Sim, o que eu acho também que falta é a integração dos familiares, porque os familiares, eles não sabem trabalhar com a situação, acham que é firula, eles acham que, ah, vamos internar porque ela fica melhor, quer despachar o paciente e às vezes não é na internação, é só escuta mesmo, então eu acho que nesses tratamentos, nesses acolhimentos dessas pacientes, eu acho que teria que integrar mais os familiares, porque fica uma situação de conflito, aí vira uma confusão danada, e a paciente passa de um estado para outro, e aí fica totalmente desgovernado, e aí entra em surto mesmo, né, e que a origem não seria nada de internação, não seria nada de surto, então eu acho que falta muito a escuta da paciente, mas também trazer os familiares juntos, é isso que eu sinto. com certeza, a internação, ela é indicada para alguns casos, muitas, se você faz uma internação mal indicada, é traumático, né, e pode causar mais problema, então ela é indicada para poucos casos, na verdade, a internação, né, mas, e trazer o suporte da família, que a Marisa tinha perguntado, o que dá para fazer nesse meio tempo, né, tá aí uma coisa muito importante que eu esqueci, trazer o suporte da família, então explicar para a família, né, orientar a família, olha, é isso que está acontecendo, a gente está esperando a vaga, conversar com a família sobre isso, é muito importante, é muito importante, e desse negócio da escuta, do acolhimento, eu estava até, quando eu estava revendo o tema para a aula, teve um trabalho bem legal que eu vi, que foi feito, acho que em 2002, 2003, lá no Distrito Federal, eles fizeram grupos, então tinha, conseguiram fazer grupos com a aula. Ia falar isso agora. Você viu esse trabalho? É o meu doutorado, Raquel, mas não de Minas Gerais, né, mas, então eu até estava aqui louca para apresentar aqui, enfim, os slides, mas as meninas já conhecem, meu doutorado, ele é todo, né, pode, ah, tá, depois eu compartilho, Janaína, ainda assim, mas o meu doutorado, ele é todo baseado, né, exatamente, eu até estou compartilhando aí. Então, eu acho que tem alguns pontos importantes, que eu acho que, Marisa, eu posso já ir junto com a Raquel aqui, finalizando? pode, por favor, não, sim, sim. Então, assim, eu acho que eu vou aqui no grupo de orientação multiprofissional, só lembrar que é fundamental a abordagem multiprofissional, sabe, e aqui, eu vou colocar aqui recordando, Raquel, que você estava rindo, mas é aqui o nosso programa, né, de assistência integral à saúde da mulher, que tem psicólogos, nutricionistas, educador físico, fisioterapeuta, enfim, nós fazíamos exatamente isso, Raquel, né, grupos de orientação multiprofissional, só de colocar essas mulheres, então, é uma proposta que eu faço para vocês em todas as TRS, atenção básica, que eu estou vendo a Marta aqui colocando que ela está na atenção básica, em Ribeirão, a gente já vai ver a sua pergunta, Marta, mas só de colocar essas mulheres juntas e deixarem elas falarem, elas reconhecerem que as amigas do lado, as colegas do lado, as vizinhas do lado, sentem sintomas semelhantes, elas, no começo, elas começam muito timidamente, mas, assim, 20 minutos depois, elas estão gargalhando, porque todas elas começam a reconhecer sintomas que a outra fala, né, então, assim, os grupos focais, eles são muito legais, né, e eles trazem resultados, nesses grupos focais, é fundamental isso, né, que a doutora Raquel já falou, colocar, deixar essa mulher, acolher essa mulher, deixar ela falar, e depois, os profissionais de saúde, trazerem a importância desse autocuidado, dessa conscientização de medidas de prevenção, é fundamental, né, pequenos alertas, como disse, né, a doutora Raquel, eu acho, doutora Raquel, que é importante frisar também o incentivo à mudança de hábito, né, a mudança de hábito nesta fase da vida, ela é fundamental, então, cessação, né, de tabaco, um alerta a bebidas alcoólicas, nós sabemos que o alcoolismo, né, da mulher do climatério, ela, inclusive, tem um início mais tardio, né, doutora Raquel, então, assim, é importante a gente estar alertando, né, para que ela não vá para o álcool, inclusive o álcool, ele é mais depressivo a longo prazo, né, então, ele pode dar até uma satisfação inicial, mas depois ele vai para uma depressão a longo prazo, o incentivo à atividade física é fundamental, incentivar a atividade física, né, porque a gente, e desmistificar, né, doutora Raquel, como você falou, assim, está colocando elas juntas porque a gente desmistifica uma série de questões e ela começa a fazer parte de um grupo, ela se insere dentro, né, ela começa a fazer dentro de uma comunidade, que é a comunidade que está no climatério, né, pensando assim, e aí ela, recebendo essas orientações, ela tem aquela auto-percepção da saúde, né, a auto-percepção que é fundamental nessa fase da vida, e que a gente teve aí, né, os trabalhos que trouxeram, né, com relação à educação e saúde, redução de peso, melhora de sintomas menopausais, as mulheres, a gente não instituiu, olha só, uma nutrição específica, era só uma nutricionista falando, aquilo que é legal comer, legal, ela ainda usava o termo legal, né, aquilo que é importante, você está se alimentando, você está, e aí elas reduziram peso, elas tiveram benefícios em nível de colesterol, mudanças em questionários de humor, que a gente trabalha muito com a ideia do humor depressivo, que não é a depressão específica, como a doutora Raquel falou, né, mas existe, né, aquele humor mais ansioso ou humor depressivo, né, nessa fase, e que teve aí melhora também, né, então só desse incentivo, né, a recomendações, né, de atividade física, trouxeram uma série de benefícios, e lembrar que na atenção básica, né, a fisioterapeuta, eu acho que é fundamental, a gente sempre pensa só, sempre lembrando aí da fisioterapia perineal, tudo é muito importante, mas você também tem o fisioterapeuta que pode trabalhar com alongamentos, pequenos exercícios de alongamentos, a gente dava um folhetinho simples de alongamentos em casa, e elas tiveram melhora, por exemplo, em mialgia e artalgia, que é uma queixa também, né, Raquel, muito comum, a mialgia e a artalgia, então, assim, pequenas orientações, né, eu acho fundamental, e as PICs que nós temos na atenção primária, né, que são as práticas integrativas, então, é fundamental a gente estar recordando disso também, das PICs, né, e esse incentivo cada vez maior, né, a atividade, a atenção multiprofissional, né, que eu acho aí fundamental, então, eu parei aí já de apresentar, de compartilhar, mas eu queria colocar essas questões que eu acho fundamental. Além disso, eu gostaria de colocar uma coisa também da gente, Raquel, acho que citaram, né, as questões de uma delas que foi várias vezes ao pronto-socorro, inclusive com queixas cardiovasculares, né, então, assim, quantas e quantas vezes, né, essas mulheres, inclusive, podem ter alterações em eletrocardiograma, né, Raquel, e, inclusive, tem uma arritmia típica, né, que é a arritmia do coração partido da mulher após os 40 anos, né, que tem até esse nome, né, a arritmia do coração partido, então, assim, de nós estarmos valorizando todas essas demandas, porque existem também questões bioquímicas envolvidas, né, Raquel, acho que a gente tem que pontuar isso, então, isso sempre tem que ser considerado, porque, às vezes, essa mulher realmente, ela vai precisar de um tratamento individualizado, como disse você, né, eu acho que a negligência é nossa, como profissionais, né, que, às vezes, não, na verdade, não valorizamos, né, uma queixa biofísica e a gente esquece de fazer simplesmente correlação fisiológica, porque existem alterações bioquímicas nessa fase da vida, né, e que, muitas vezes, o medicamento vai trazer esse alívio, né, só, então, eu queria colocar essas coisas e que, que eu acho que são importantíssimas, né, Raquel, e que a sua fala trouxe toda essa reflexão, né, Marisa e Suzete pra gente, e agradeço demais, a Marta da atenção básica, ela colocou aqui que a reposição hormonal em uma aula que já teve aqui, foi dito que a mulher é acompanhamento de nódulos, sim, Marta, a única coisa que eu recordo, né, é que esses nódulos que sejam benignos, que já com biópsia prévia, né, que essa mulher sempre tem que ter um acompanhamento, a terapia hormonal, ela é, sim, ela é possível, né, e como disse a doutora Raquel, né, tem que ser sempre individualizada, né, mas a gente também tem os inibidores da recaptação de serotano e noradrenalina disponíveis no Registro Nacional de Medicamento, né, Raquel, no caso a floxetina, por exemplo, que é o que a gente tem no RENAME nas unidades básicas de saúde, né, enfim, existem outras classes, né, mas que também são utilizados e para amenização dos sintomas no climatério, tá, para aquelas mulheres que têm contraindicação ao uso da terapia hormonal. Então, Marta, já pegando a sua resposta, pergunta aqui da terapia hormonal, a gente tem a terapia hormonal, mas existem outros medicamentos que também vão aliviar, né, doutora Raquel, você quer comentar? Então, da parte, né, dos outros medicamentos, a floxetina que tem no SUS, alivia, sim, sintomas tanto de ansiedade, às vezes alivia, não é a primeira escolha, né, para afogar, sudorese, mas pode aliviar, sim, também. e a cetralina, que é um outro antidepressivo que tem no posto, né, esses dois antidepressivos, eles podem ajudar muito, tá? E se eu não me engano, no HC, Raquel, a gente tem a venlafaxina, não é? Sim, no HC, tem a venlafaxina, também, os sintomas. Já é a primeira escolha até para os sintomas de fogacho, que é o antidepressivo dual, que a gente chama. Acho que tinha em alguns lugares, acho que em Osasco, talvez tinha, às vezes os pacientes conseguiam pegar também, em alguns hospitais, assim, e no IPQ, no HC, também tem. Mas a gente consegue se virar muito bem com a floxetina, às vezes coloca um pouco de tricíclico junto, né, faz uma floxetina com uma mitriptilina, uma combinação, isso ajuda muito também, faz um, o que a gente chama de, essa combinação aí pode ser bem boa para fazer uma droga que pareça um pouquinho mais com a venilofaxina, por exemplo, e que a gente consegue fazer no SUS daí. Excelente. Suzete, Marisa? Querem finalizar? Ficaríamos aqui a tarde inteira, porque o assunto é muito importante, né? Isabel sabe, eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente precisa cada vez mais se qualificar para essas questões, né, que a gente entende um pouco mais subjetivas, né? Não é um nódulo aí na mama e que você detecta e que já tem toda uma linha de cuidado para você encaminhar. são questões que vão muito além, né? E além até às vezes do que a gente discute no nosso dia a dia até como profissional de saúde, né? Então, achei muito importante. Doutora Raquel já faz parte dos nossos, dos nossos potinhos, né? Provavelmente a gente vai te convidar mais vezes aí pela doutora Isabel. A gente agradece, foi muito bom. o Janaína já falou que nem precisava, né, de nenhum PowerPoint, nenhum slide, porque assim, foi super legal a forma com que você abordou o tema, a forma com que você deu um start, né? Eu acho que para todo mundo aqui foi muito bom. Só tenho te agradecer e a gente espera uma segunda vez aí, porque tem, assim, muita coisa para se discutir da mulher, não só no climatério, né? Eu acho que saúde mental é uma coisa, volto a dizer, importantíssima para todas nós. Queria agradecer aí que o pessoal do Pará que esteve aqui, só olhar aqui, ah, o pessoal de Itajobi, né? Da Saúde Itamulher, pessoal de Itapeva, as meninas, algumas articuladoras da atenção básica que sempre aí nossas companheiras estão aí com a gente, e colocar que a gente deixou a nossa playlist, né? Que essa aula estará disponível na nossa playlist. Eu acho que é muito importante vocês divulgarem isso nas suas equipes para que a gente possa começar uma discussão séria. E adorei a ideia do grupo, né? Isabel, sempre. Eu acho que é a questão multiprofissional, né? Claro, o médico faz parte, é parte muito importante da equipe, mas que esta, este olhar, né? Este escutar é da equipe como um todo, porque ela tem que se sentir acolhida dentro dessas unidades de saúde. Acho que é isso, Isabel, passo para você para o encerramento de hoje. Obrigada, doutora Raquel. Obrigada mesmo. Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Raquel, médica assistente lá no pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigada, Raquel, pela oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando toda a sua experiência, né? Numa fase da vida da mulher tão importante e está dando esse alerta, né? Para a gente nesse mês de setembro, né? Que é um mês dedicado à saúde mental e que nós possamos sair hoje, né? Com mais uma bagagem aí, mais um olhar, né? Para essas mulheres que estão nos nossos serviços de saúde, né? Que elas, muitas vezes, elas, a gente fala que elas são as usuárias, porque elas estão, às vezes, acompanhando outras pessoas, estão levando outras pessoas e elas estão com todo esse pacote que você colocou, né? De sintomas, de sentimentos, né? E, às vezes, até de sofrimento. Então, eu acho a gente ter esse olhar como profissional de saúde, eu acho fundamental. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, gente, pela oportunidade de conversar com vocês, viu? Gostei muito. Muito obrigada. Só para não esquecer, né, Isabel, mês que vem é outubro, né? Outubro Rosa, a gente vai fazer um fórum especial. O João, o osco já está confirmado. O doutor João, Lise, a gente vai discutir um pouquinho as questões do rastreamento, né? Para o câncer de mama e câncer de mama. Então, esperamos todos vocês. Doutora Raquel, convidadíssima para uma próxima, viu? Já faz parte do nosso grupo. E acho que é isso, né, Isabel? Suzete, quer deixar algum recado? Eu não estou te ouvindo, Su. Vocês estão ouvindo a Su ou sou eu? Muito baixinho. Meu microfone, às vezes, está ruim. Melhorou? Melhorou? Não, Su. Eu vou ganhar um microfone novo, e daí vai ficar melhor. Nós estamos fazendo uma vaquinha para comprar um microfone novo para a Su7. A vaquinha, primeiro, para comer bolo todo dia, essa semana. Depois vai ter o meu microfone. tá certo. Eu lembrando que convidamos a todos para o nosso web do mês que vem e que também aceitamos sugestões de temas futuros. O mês que vem é outubro rosa, mas ainda tem novembro, dezembro, e a gente aceita as sugestões. A da marca está bem anotada, tá bom? Muito obrigada, doutora Raquel, minha paixão, para a sua apresentação. Então, é isso, gente. Obrigada, meninas, e vamos dar um parabéns para a Marisa. Parabéns, Mar, feliz aniversário. Obrigada, obrigada, gente. Amém, amém. É isso aí. Obrigada. Um beijo para todo mundo e até o mês que vem. Obrigada, Isabel, doutora Raquel, meninas, beijos. Obrigada, Raquel. Raquel.